O combate ao crime organizado é uma das marcas da atuação de Thaís. Realizou a CPI das milícias, que indiciou mais de 220 pessoas, e a CPI do tráfico de armas e munições. Enfrentou também a máfia do PMDB de Sérgio Cabral, que saqueou e quebrou o Rio. Ela foi fundamental na campanha de 2014, doando 60 reais. Precisamos da sua colaboração novamente. Agora, somos pré-candidatos a deputado federal. Vamos juntos. Doar é um ato político de uma nova política. Uma figura importante na luta por cidadania no Rio de Janeiro. Há 10 anos, preside a Comissão de Direitos Humanos da Alerje. É referência no atendimento a famílias de policiais assassinados e de vítimas da violência policial. Criou a lei que proíbe que mulheres presas sejam algemadas durante o parto. Esta é a história de Olívia, que teve atuação marcante na campanha de 2012, doando 100 reais. Precisamos da sua colaboração novamente. Agora, somos pré-candidatos a deputado federal. Vamos juntos. Doar é um ato político de uma nova política. A defesa da democracia e da justiça é diária na vida de Fábio. Em meio à crise econômica, lutou para que os mais pobres não fossem os mais sacrificados. Agiu com exemplar firmeza no financiamento de Freixo em 2014, doando 25 reais. Precisamos da sua colaboração novamente. Agora, somos pré-candidatos a deputado federal. Vamos juntos. Doar é um ato político de uma nova política.